Aqui estou eu, estou jogando aqui e eu vou fazer o seguinte, eu fiz isso, ok que esse aqui é o segundo vídeo do meu canal, não é muita coisa, mas é o que eu tenho, tem uma televisão falando na minha cara, por favor, chega, eu vou mostrar agora, 1, 2, 3 e, eu acho que ficou até bacana, eu achei muito bonito, mas ficou bacana. E ele está aí, deixa eu levantar a mão, eu vou até salvar, porque, eu já volto, tá, eu já volto, vamos fazer outro para vocês, versão 4, já volto galera, então galera, está aí, Nossa, vocês gostaram, levanta a mão, eu gostei muito cara, tchau galera.